Primeiro ato, passagens, o amor e a idade, parte 1. Durante os meus trintas, ainda no meu primeiro ato, tinha a tendência de apreciar homens mais velhos que eu. Uma das minhas melhores amigas da minha idade era exatamente o oposto. Quanto mais novo o homem fosse, mais ela se entusiasmava. Não eu. Eu achava interessante a maturidade que alguns, sim, disse alguns homens mais velhos, exibiam. Apanhava-me sem querer a dar pouca importância a investidas que viessem de homens mais novos que eu. Como se houvesse uma parte de mim que, entediada, olhava para eles e... Ah, miúdos. Cheguei aos meus quarentas convicta. Homens mais velhos que eu. I like them. Tinha quase a certeza iria um dia casar com um homem charmoso, interessante, maduro, alegre, positivo, educado. Gentlemen. E... Mais velho que eu. Pois é, um belo dia, em lindas terras de Kianda, a terra que me viu nascer, durante um evento de trabalho, do nada sou apresentada a um homem também nativo de terras de Kianda, que chamou a minha atenção com o seu inglês tipo americano. Afinal, um homem intrigante, elegante, educado, leve, inteligente, super giro e... Yep. Mais novo do que eu. Uns sete ou oito, ou talvez até nove anos mais novo que eu. Oh, bela tortura. O nosso clique foi automático e recíproco. Quando falei dele à minha best friend, em tom de brincadeira, ela perguntou... Ok. E como para ti, quanto mais velho, melhor, assim esse homem, todo, todo, tem cinquenta, sessenta, ou será que já está na madura casa dos setenta? Vivemos um lindo romance e com ele aprendi, for the first time, first hand, que o meu modus operandi na casa do amor, afinal, não tem idade. Gostei disso. Muito.